O louvor, eu sou Deus, o maior Deus, o único existente E eu mando chuva quando vocês precisam Eu mantenho o clima em estar E minhas mãos existem e curam as doenças Muitas delas nem descobriram Mas vocês já tiraram meu filho O meu filho precioso Que a cada segundo sofre por vocês Ateísta, mundista, morre por islamista E vocês ainda o enxam Digo seu ateísmo A discondenável que matou o seu colega Essa atriz o matou O deixou lá no rio O rio se vingou Mas nunca Deus me faltará Nem água, nem cura, nem oxigênio Porque se você... Deus nunca irá morrer E você não vamos não Vamos todos lá pro céu Vamos todos lá pro céu A Deus seja o louvor Dele veio sim o homem Somente Dele Mas ninguém tem Adeus Minha fé Não está afirmada Em artistas Arteístas Que matam O seu colega Em uma beira de rio Não está na rede Na hora Certeza Somente dele Mais ninguém Adeus Seja o louvor Dele vem O sim, o amém Somente dele Mais ninguém Adeus Seja o louvor